A seguir, Encontro com o Esporte. Oferecimento Troller Contabilidade. Olá, boa noite para você que nos assiste aí no Encontro com o Esporte. E hoje, segunda-feira, nós temos muito o que conversar, porque foi um final de semana tenso para o Vale do Taquari. Mas antes de nós falarmos de Lajadense, eu quero cumprimentar o jogador. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Que bacana. Pessoal, o que a gente pode falar sobre o Bola Mar, sobre a LAF e quais são as novidades do esporte para hoje? Bom, agradecer a presença do Wellington Baroni aqui no programa e vamos iniciar falando sobre o Bola Mar. O Bola Mar, que teve nesse final de semana a sua última rodada antes das finais. E lá nós conhecemos a equipe que vai nos enfrentar, a equipe do Rock Tratores, CBM, Ciro Automóveis, NGTEC, pela categoria veterano, que é Hidroflex Farinhada, lá de Porto Alegre. A equipe do Hidroflex venceu por 3x2 a SPEL, que era a grande favorita para conquistar o título junto com o elenco de Lajado. E vai fazer a final conosco agora no sábado, às 9 horas da manhã. Essa folga que nós tivemos nesse final de semana, o elenco de Lajado, foi em função de nós termos a melhor campanha lá na primeira fase do mata-mata. Possibilitou ao Tecno Círio fazer uns coletivos e trouxer mais equipe agora para a grande final. Que inclusive será transmitida pelos nossos amigos do grupo independente. Será transmitido lá pelo pessoal da independente, já está confirmado, o jogo será transmitido por eles. Bom, na Libertadores, essa semana, inicia a fase de grupos da Libertadores para a dupla Grenal. Depois da classificação para a próxima fase do Gauchão, as atenções lá da dupla, elas estão totalmente voltadas agora para o jogo de abertura na fase de grupos. O Inter vai ao Equador enfrentar o Emelec, na quarta-feira, o jogo, às 22 horas. E o Grêmio, no dia seguinte, enfrenta o Leron. O jogo acontece às 19 horas e 45 minutos. O time do Grêmio e o time do Inter, ambos os elencos, eles fizeram contratações que certamente darão mais qualidade ao grupo e vão fazer uma boa apresentação nessa fase. Pelo esporte amador, mais uma surpresa aqui no Amador de Lajado. A Inter de Conservas, que ia disputar o campeonato, desistiu nessa semana e agora a competição terá seis equipes. O Jaime Nol, que é o presidente da Liga, salentou que a equipe da Inter desistiu em função de os patrocinadores, as empresas que iriam patrocinar a equipe, desistiram e então a equipe não teve condições financeiras para arcar com os custos da competição. Já na Asli Vata, que teve reunião na sexta-feira, convocada pelo presidente Vianney Rames, a grande surpresa na reunião foi o pedido de afastamento da Liga Cruzeirense de Futebol Amador pelo período de dois anos. Mais uma liga que se afasta. Além da Licrufa, lá de Cruzeiro, então a Lilafa, aqui de Lajado, também tinha pedido o afastamento e agora são duas ligas que estão afastadas lá da Asli Vata, o que é uma pena. Eu não sei aonde que vai parar essa situação. Eu, sinceramente, estou bem preocupado com o esporte amador aqui da nossa região. Com relação à LAF, a LAF, nesta semana, os jogadores, o grupo que foi contratado, também essa semana vai passar pelos trabalhos do preparador físico Henrique Preto. Vamos ter uma semana de muito trabalho para na semana seguinte, o pessoal lá começar o trabalho com bola, lá com o Sérgio Lacerda. Toda essa preparação visa a segunda Copa dos Vales, que tem início agora no dia 5 de março. Os jogadores novos tiveram a apresentação oficial na sexta-feira, se sentiram bem entrosados aqui com a nossa comunidade e vão fazer parte de um grupo aqui que vai dar bastante alegria. Segundo o técnico Sérgio Lacerda, essa equipe é bastante competitiva e vai agregar bastante técnica do plantel do ano passado. Bom, Mário, com relação ao Lajadense, tu falaste bem no início da tua apresentação. Nós tivemos ontem um dia muito tenso aqui em Lajado. Cerca de 4 mil torcedores estiveram lá no Estádio Florestal para prestigiar o Lajadense no embate com o Juventude de Caxias, que veio a Lajado com vários desfalques. Mas o treinador Piccoli, antes da partida, numa entrevista na Rádio Independente, já salientava que a equipe, mesmo desfalcada, ela vinha, sim, com intenções de fazer uma grande apresentação. E isso justificou. O Juventude trouxe bastante dificuldades para a equipe do Lajadense, que não se encontrou em jogo. Já é a segunda partida que o Clube Alve Azul aqui não consegue realizar uma boa apresentação e isso deixa a gente bastante preocupado. Pois no início da competição nós éramos o destaque no campeonato. Hoje tivemos que amargar a sexta colocação e temos que agora nos reorganizar pensando no segundo turno. Inclusive, nós comentávamos, eu e o Wellington, nos bastidores, que o Lajadense ficou durante sete rodadas classificado. E no último jogo ele simplesmente ficou desclassificado e acabou. Wellington, qual é a tua opinião em relação a tudo isso, ao campeonato gaúcho? Nós sabemos que é o teu primeiro campeonato gaúcho, mas qual é a tua opinião em relação a tudo isso e principalmente com o jogo de ontem? É, um campeonato um pouco diferente, né? Que acabou sendo um pouco ruim para o Lajadense, que estava em terceiro colocado e acabou sendo desclassificado aí ontem. É, em função também, né, Maria e Wellington, que o nosso grupo é um grupo, assim, de bastante equilíbrio. Tivemos, assim, as equipes que se classificaram, mereceram também. É, o que nós podemos dizer é que estava nas nossas mãos a classificação, ou nos nossos pés, nos pés do Rangel, que cobrou aquela penalidade, teve uma infelicidade de resbalar no momento que foi fazer o arremate. E a bola acabou batendo no travessão e as esperanças, mas poderia ter sido pior ainda. Se não fosse, para mim, o melhor jogador em campo, e certamente o herói da partida, o Fernando Miguel. Se não fosse o Fernando Miguel ontem, realmente o Lajadense teria tomado muitos gols. Ele fez uma campanha maravilhosa no jogo de ontem, defendeu o pênalti, defendeu lances, assim, ó, que eu achei que teria entrado, com certeza. O campo foi o único que foi aplaudido, né? E que não foi vaiado. Não sei por que motivo, né? Se reuniram ali na saída, quando os jogadores estavam entrando para tomar banho, enfim, no final do jogo, e eles falaram palavras absurdas para os jogadores, para o técnico, enfim, como se o clube tivesse feito uma má campanha, o que não aconteceu. Foi apenas um jogo, né, Wellington? Tu estava lá, tu pode falar um pouco mais sobre isso. Estava, estava. Estava na torcida ali também, junto com o Lajadense, e pelo que deu para perceber ali, o Lajadense não vinha fazendo uma boa campanha. Isso foi um jogo que o Lajadense deixou de jogar bem ali, e os torcedores já estavam cobrando muito, e parecia que era o fim de um campeonato ali. Wellington, nós conversávamos nos bastidores, que tu estava se coçando para entrar no campo, é isso? Ah, uma ansiedade ali, fui no vestiário com os companheiros lá, rezei junto, e uma ansiedade, entrei dentro de campo até, só que como não chegou a minha liberação ainda, não posso, né? É, com questão da liberação, isso me remete a... Eu estive conversando com algumas pessoas aqui, torcedores também do Alve Azul, o Inter e o Grêmio trouxeram reforços importantes, inclusive de fora do país, e no entanto conseguiram liberação. O Lajadense tem aqui a tua presença, já fazem quantos dias, 15, 20 dias que tu já está aqui, e a gente não consegue a liberação, está faltando força política para nós, o que falta para nós poder ter esse tipo de liberação mais rápido, porque ontem seria uma boa oportunidade do Elion estar presente na partida, colocando o seu futebol aí, que segundo quem já viu ele atuar, ele tem um futebol muito de técnica, né? Seria importante para nós, antes e diante da juventude. O que está faltando para a tua liberação, Ed? Olha, ontem estive conversando com o Everton, e ele me disse que foi mandado aí os papéis já todos para a federação, só que o problema é que a federação não aceitou um contrato que eu tinha mandado, e agora teve lá da Grécia, tiveram que mandar outro para cá. Esse que é o problema, de vir da Grécia para cá. Wellington, a gente conversava nos bastidores, isso que eu acho interessante que as pessoas também possam entender, e gostaria que tu falasse um pouquinho sobre como tu começou, de onde tu veio, tu foi um jogador que jogou na Espanha, na Grécia, no Curitiba, conta um pouquinho para a gente da tua carreira. É, na verdade eu comecei desde muito pequeno, né? Com oito anos já estava nas categorias de base do Curitiba, aí passei o pré-infantil e infantil, saindo do Curitiba fui logo para o Paraná Clube, e no Paraná Clube das categorias de base subi para o profissional. Joguei quatro anos no Paraná, e saindo do Paraná fui para a Espanha, né? Tivei um contrato com o espanhol de Barcelona, aonde fui emprestado um ano para a Grécia. E ali joguei muito bem, uma atuação perfeita lá, e voltei à Espanha. Voltando da Espanha vim agora para o Lajadense. Muita vontade de jogar. E o teu contrato com o Lajadense, ele vai até quando? Vai até o final do Gauchão, só. Até o final do Gauchão. Bom, Mari, eu gostaria de salientar mais alguma coisa com relação ao torcedor. O Paulo Rangel, ele é um dos principais artilheiros do Gauchão. Ontem as pessoas que estiveram ali na tela, gritando e dizendo aqueles palavrões ali para ele, pô pessoal, vamos se ligar. O cara perdeu um pênalti, foi uma infelicidade. Quantos craques da bola já perderam penalidades. Não dá para tirar o mérito que ele fez em todos os outros jogos por causa de um lance. Exatamente. E ele não fez por querer. A ideia dele era fazer o gol e se tornar um artilheiro. E passar para a próxima fase. Então, vamos ter mais respeito com os nossos jogadores. Afinal de contas, o Nilce e o Everton fizeram um plantel digno para a gente se manter na primeira divisão. E se você não teve a oportunidade de ir até o Florestal no jogo de ontem, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai passar um compacto dos melhores lances. Daqui a pouquinho. Não sai daí. Trollher, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant 831. Trollher, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva, você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue a Aquatelha, 3714-3121 ou 9918-1128. Aquatelha, piscinas e telhas. Fruteiras de Gásperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Enlageado no centro, fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gásperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Você que já recebeu o seu seguro DPVAT ou sofreu acidente de qualquer natureza nos últimos 25 anos e ficou com alguma limitação de movimentos ou força, procure-nos. Você poderá ter direito a uma nova indenização. A GEART, preparação de documentos, é uma empresa especializada em indenizações para recebimento de seguro DPVAT. Não cobramos para encaminhar o seguro DPVAT administrativo e oferecemos todo o amparo judicial para a busca de todos os seus direitos. GEART Assessoria, Rua Francisco Oscar Carnal 240, no centro de Lajeado.